Estamos de volta e você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que quem traz o recado agora é o Valdir do Hipermeno. Fala aí Valdir. Olá Márcia, estamos de volta para falar do Hipermeno, sinal de saúde e disposição Márcia. Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Hipermeno? Sim, dor mensa e a mão estava ficando aleijada, ficava toda torta e graças a Deus estou bem. Eu tinha também astrosa e senosite, tudo melhor, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4446 99430-4446 Peça ele agora e receba em sua casa, ou corra para a nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigado, Valdir, pelo recado e olha só, a gente muda de assunto e vai de notícia, porque na última sexta-feira a Petrobras anunciou a redução de 3% no preço da gasolina, mas para os motoristas o novo valor não deve fazer tanta diferença no bolso. O preço da gasolina não tem agradado os motoristas. Porque a gente trabalha tanto e tudo sobe, o salário não sobe e tem que abastecer, porque como é que não vai abastecer, né? Tem que levar para a escola, tem que trabalhar. E depois de tantos reajustes, enfim uma redução. Na última sexta-feira a Petrobras anunciou nas refinarias uma diminuição de 3,8% no valor da gasolina. É uma política que a Petrobras tem feito esse ano para ser mais competitiva, o que beneficia também o consumidor brasileiro. Então a Petrobras, ela todo dia ou ela sobe ou ela baixa a gasolina. Algumas vezes ela faz o índice maior, às vezes o índice menor. Então agora houve uma redução, essa última sexta-feira, de 3,8% na gasolina. O preço custa em média R$ 4,25. Com a redução, o valor cai para R$ 4,15. A variação dos preços hoje no mercado vai de R$ 4,25, R$ 4,19 a R$ 4,15. Isso depende da nota fiscal que o posto recebeu da distribuidora. Aí cada posto faz o seu custo final para poder repassar para o consumidor. Mas quem depende do combustível para sobreviver não ficou muito animado. Fica difícil de trabalhar, todo dia a gente gasta gasolina, né? Todo dia eu gasto, entendeu? Aí o lucro vai embora, né? Luiz, que é taxista, gasta R$ 70,00 de gasolina por dia. E para ele, essa diminuição no preço não vai fazer tanta diferença no bolso. Praticamente nada, né? Só se for avaliar por mês, né? Por mês, por semana, por dia vai dar R$ 2,00, né? Eu gasto R$ 60,00, R$ 70,00 de gasolina todo dia, né? Aí por semana vai dar R$ 14,00, né? E por mês vai dar R$ 56,00, né? Mas praticamente é um impacto assim, não muito grande, né? E os motoristas já até sabem o que pode acontecer nos próximos dias. Geralmente assim, eles abaixam para R$ 3,70,00 e quando vê sobe R$ 4,25,00 novamente, né? O valor do diesel também deve diminuir, cerca de 1,3%. Ontem já anunciaram aí um aumento de 7%, é um sobe e desce. Onde a gente vai parar, né, minha gente? Tudo para aumentar muito, para reduzir, é uma loucura, né? Tem que trabalhar muito para ter dinheiro no bolso, para poder botar gasolina todo mês. Aí olha só, minha gente, a Márcia agora, a gente vai mudar de assunto, porque esses dias aí, a Márcia, ela descobriu um novo aplicativo. Não é isso, Márcia? Conta para mim. Bruninho, deixa comigo, gente. Olha só, esses dias eu descobri que o novo aplicativo de carros populares chegou a Manaus. O 99 Pop. E já que está todo mundo falando, eu decidi baixar e usar. Inclusive, está super aprovado o serviço do 99 Pop. Por isso, eu tenho uma dica preciosa para você, que não gosta de pagar caro para se locomover. Hoje, especialmente nesta sexta-feira de Black Friday, o 99 Pop vai fazer o Free Day, com duas corridas grátis de até R$ 15,00 para todos os usuários. Sério, gente. Então aproveita que a corrida está free e anda de graça nesta sexta-feira, dia 24 de novembro. E se você ainda não tem o aplicativo, é só ir lá na Apple Store ou Google Play, baixar o 99 Pop e cadastra seu cartão de crédito ou PayPal para poder garantir esse Free Day. Os melhores motoristas, os melhores preços e serviços de carros particulares, esperam por você. Bruno, é contigo. Obrigado, Márcio. Eu volto direto da nossa Copa aqui com essa delícia do bolo da Cia Brigadeiria. A Cia Brigadeiria é só na internet? Tem que ligar? Como é que é? Então, Bruninho, a gente está tanto no WhatsApp, quanto no Facebook e no Instagram. Tá, pessoal? Para você que quer seguir no Instagram, é arroba Cia Brigadeiria. E no Facebook é Cia Brigadeiria. Para fazer encomenda, é simples. Liga no 993-44-9227 ou manda aquela mensagem no WhatsApp. E falando da promoção para o Black Friday, de novo, bolo mais três caixas de brigadeiro gourmet por apenas R$50. E todas as... Tudo? Tudo. O bolo junto com as caixinhas? O bolo vulcão mais as três caixinhas por apenas R$50. E todas as nossas caixinhas, se quiser comprar só caixinha de brigadeiro, por metade do preço, hein, pessoal? É 50% off. E você, de caso, quiser participar aqui do Agora Premiado, é só ligar no 3307-3950. Ligue e não diga alô. Diga se é brigadeiria. Difícil é comer só um. Beleza? Tudo certo? Márcia. Sabe que mês é agora, Bruno? Esse é o mês do meu aniversário. E do Agora também. Nós estamos em novembro e o Emerson está lá no Coroado e vai tentar pegar de surpresa alguém lá do Coroado, algum morador do Coroado, para ver se ganha prêmio ou se não ganha. E aí, Emerson? Rapaz, eu estou aqui, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. É, tá pensando o quê? Eu estou aqui, ó. Estupando um dindim de cupuaçu. Olha, tem dindim de R$ 1,00 aqui, ó. Tem aí cupuaçu, nescau, amendoim. Qual que vocês vão querer aí? Eu estou vendendo dindim hoje, viu? Gente, é o seguinte. Estou brincando. Gente, é o seguinte. Estou aqui na casa da dona... Como é o nome da moça aí? Dona Joana. Tudo bem, dona Joana? Dona Joana, que vende o melhor dindim aqui do bairro do Coroado. É o seguinte, gente. Eu estou aqui na rua Paraíba, aqui no Coroado 2, porque daqui a pouquinho tem uns prêmios maravilhosos no quadro, na minha casa agora, Variedade Salmo 91. Gente, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo que você precisa em um só lugar. Cama, mesa, banho, artigos de presentes, utilidades do lar, material escolar, artigos aí para você presentear. Vai para o aniversário, tem amigo oculto? A dica é Variedade Salmo 91. Tem sempre uma loja bem pertinho de você. Agradecer essa loja, agradecer essa maravilhosa empresa que está com a gente nesse quadro, que no mês de novembro é o mês de aniversário do programa Agora. E quem ganha um presente é você. Só para você ter uma ideia, telespectador de toda Manaus e também de todo o interior do Amazonas, aqui nessa rua aqui, está todo mundo assistindo o programa Agora, para você ter uma ideia da grande audiência nesse exato momento. batendo tudo, tudo, tudo em audiência na cidade de Manaus. Já, já, eu vou entrar numa casa e vou entregar muitos prêmios, é claro, da Variedade Salmo 91. Hoje são quatro presentes, viu? E eu volto aí com vocês no estúdio, que eu vou saborear, continuar saboreando aqui, esse de cupuaçu. Aí vocês no estúdio, estão com vontade? É com vocês. Taca daí! Eu quero um de nescau. Eu quero um de abacate. Eu quero um de nescau de amendoim. Agora, a manicorense, a manicorense que está aqui na minha orelha esquerda, estava aqui me dizendo o nome do din-din lá em manicoré. A Nilza é de manicoré? Manicorense, ela é manicorense. Miau. Meu Deus. Miau. Me dá um miau de abacate. Não dicorei a terra da melancia, é, Nilza? É, né? Já fui lá. Me dá um miau de abacate. Me dá um miau de amendoim. Me dá um miau. É assim, né, Nilza? Só um real de amendoim. Miau, mamãe. Miau de caldo de peixe. Gente. Miau, que suco, que geladinho. Olha só, o programa agora faz aniversário em novembro, já existe há dez anos. Oito anos, é isso? Oito, vai fazendo. Está fazendo nove anos. Começou há oito anos atrás, eu lembro muito bem, eu estava em casa, começou com Patrícia de Paula, né? Patrícia de Paula e Mário Marinho. Mário Marinho, em seguida, aí veio o Amaral, veio o Mário Marinho, né? Depois o Amaral, e é você lá. A Julieta Câmara também foi, apresentadora do Agora. É verdade, tem uma história enorme aqui. A Jujuba. Jujuba, Jujuba, eu quero que tu cante pra mim, Jujuba. Amaralzinho, Jujuba. A Romessa Cunha também participou aqui, fez uma participação, né? Jujuba, que saudadezinho. A Mayara, a Mayara Rocha também apresentou. Mayara Rocha também, meu amigo. Foi muita gente. 19h29min e agora está no comando de Bruno Fonseca e Marcelo Asmar. Bruno Fonseca é dia de quarta e sexta e Marcelo Asmar, dia de quarta e sexta e também todos os dias. Segunda e sexta, 24h. Quero mandar um beijo e rápido mais uma informação a título de cultura. Em Parintins, hoje em dia se chama Flau. É isso, Cristiano Loureiro? Flau? Flau, tá? Só a título de cultura. Mas será que lá é um real também, o Flau? Não sei. Depois a gente pega o do Tadeu, que o Tadeu vai entrar hoje lá. Quanto ter bala comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Você partiu.